e boa noite galera vocês são de boa eu tô de boa então a hoje tô fazendo o vídeo aqui sobre meus porquinhos na gaiola aqui né tá vendo que sempre tem que limpar casinha né é tem dois fiatinho branco lá tem outro ali ó ó aquela partinha amarelinha que tá lá no canto lá ó esse aqui ó ela criou três lá e criou mais um aqui ó tá aqui no canto lá ó passando lá aqui os quatro porquinhos daí tem esses cinzinhos mais novinho também né tem aquele mãozinha lá é piado né quando ele morreu daí tem mais outros piadinho tem bastante pouquinho sempre atrás eu vendi algum pouquinho esse que é da outra remessa que nasceu agora né gente ele é trato duas vezes ao dia duas ou três vezes que talvez precisa né muito com fome eles são que nem cachorro quando chega a gente no portão ali já começa já já começa gritar já tá com fome a gente tem que dar comida pra eles aqui né gente dá ração um potinho de ração né ó só bem curioso eles também também essa hora da janta deles e concluí eu gritando os pouquinho aí eu sou bem curioso por aqui gente a chasse aqui ó a mãozão aqui é o cachaça pode todos é assim que eu quiser cinzinho né e eu usou os dois filhotes dela eu vendi de dinheiro também galera aí ó legal não é esse tal de bichinho gritar aí ó aqui são uma fome né e agora eu acabei de limpar a galera deles aí vou tomar certinho colocar água então galera eu coloquei coloquei ração pra eles aqui ó ração pra eles ração de coelho né coloquei o capinho lá ó que eles gostam né e agora eles vão comer aqui vou botar um pouquinho no chão aqui porque tem bastante né vocês não ligou estão aí coloquei agora valeu então gente mais mais novidades porquinha aí eu mostro pra vocês aí tá valeu deixa o like aí e comente em baixo valeu até mais valeu tá 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 valeu